Música É, chegou a hora do momento Cicobi Loja e Crédito. Hoje vamos mostrar na prática mais um exemplo de que o cooperativismo é mesmo um excelente negócio. Confira na matéria. Música Fundada em 1996 e sob o comando dos empresários Alessandro Cardoso e Gleidson Assade desde 2004, a Fialho Brindes e Comunicação Visual tem desenvolvido um trabalho de excelência no segmento, buscando constantemente as inovações do mercado. Trabalhamos especificamente com o brinde, como vocês estão vendo aí no nosso mostruário, e na parte de comunicação visual, que é banners, adesivos, placas, toda essa parte de comunicação. O ponto primordial da nossa empresa é fazer os investimentos com os equipamentos para adequar também com a necessidade dos clientes. Com a administração visionária, os empresários estão sempre atentos ao objetivo de fazer a empresa crescer cada vez mais. Para isso, tem firmado parcerias fortes. Uma delas foi com o Cicobi Loge Cred. Além de ser uma cooperativa, ser um banco, eles são parceiros, né? E se torna o cliente e a própria cooperativa nos indicam um para o outro, né? Cada associado, né? Fazendo um negócio entre si, né? Um network mesmo, né? Eles trabalham nesse sentido de estar junto com o cliente, né? Mostrando os produtos, além das taxas serem boas, né? Umas taxas diferenciadas. Satisfação. Essa é a palavra certa para resumir e descrever o sentimento dos empresários com os produtos e o atendimento da Loge Cred. A proximidade com a Loge Cred é isso. Ele está dentro da sua empresa, ele está vendo o que está acontecendo. Antes eu usava a Cielo, substituía a Cielo pela Cipag, exatamente pelas taxas, pela antecipação também dos recebíveis, né? E também um outro produto que eu utilizo bastante aqui na minha empresa é o desconto em títulos, né? São as antecipações de títulos e cheques. É muito rápido. Alessandro ainda faz questão de indicar o Cicobi Loge Cred para outros empresários. Com certeza, eu falo para todos. Daqui seis meses você me fala o resultado, né? Com certeza você vai me agradecer por estar dentro da cooperativa, né?